O governador do Piauí, José Moraes Souza Filho, deputados estaduais, avancada federal e empresários piauienses, se reuniram ontem com o vice-presidente da República, Michel Temer. Na pauta, muitas reclamações e pedidos urgentes de investimentos para que a Eletrobras resolva de imediato questões relacionadas à má qualidade de energia no estado do Piauí. O que ocorre é que houve um corte da destinação de recursos para investimentos na Eletrobras e isso afetou o Piauí. Afetou luz para todos e afetou também a melhoria da rede que levaria a uma melhoria no fornecimento de energia. A reunião hoje aqui da bancada, liderada pelo governador José Filho com o vice-presidente da República, é para que o Tesouro Nacional libere os recursos necessários para aquilo que está planejado e contratado seja de fato executado. A bancada do Piauí várias vezes na Eletrobras, no Ministério das Minas e Energia, tivemos algumas audiências com o ministro das Minas e Energia e sempre foi nos prometido coisas que não foram efetivadas. Então nós estamos hoje aqui reunidos, toda a bancada, com os empresários, com lideranças sindicais da construção civil, falando com uma das maiores autoridades do Brasil, que é o nosso presidente e vice-presidente Michel Temer. E ele, como piauiense que recebeu esse título, essa honraria do Piauí, se comprometeu de levar o problema diretamente a presidente Dilma para ter uma resposta urgente. Os empresários piauienses também saíram esperançosos com o que ouviram do vice-presidente. Eu saio animado por duas razões. Primeiro, porque vi todos os nossos políticos, quando eu digo todos, forças de expressão, mas uma representatividade imensa, tanto de oposição como situação, unidos para resolver um problema. Isso me deixou muito animado. E segundo, pelas deliberações que o vice-presidente da República, Michel Temer, colocou. Ele efetivamente saiu sensibilizado, ele comprou a ideia e viu o problema do caos da energia piauiense hoje e se comprometeu a efetivamente ajudar. Isso é fundamental até pelo desenvolvimento não só da indústria, mas não mais para o varejo, que é o que nós chamamos o consumo residencial, problema de hospitais, problema do comércio. Tudo isso é afetado. Porque tudo, como você escutou, a energia é como se fosse nosso sangue hoje. Sem sangue não tem vida. O governador Zé Filho disse que o Piauí vive um caos energético. Para o vice-presidente, Michel Temer, disse esperar que os problemas sejam resolvidos imediatamente. Ele recebeu com bastante carinho e, como ele mesmo disse, vai advogar mais essa causa do Piauí. Eu acho que nós conseguimos convencê-lo da necessidade e da urgência que o Estado do Piauí tem, da necessidade da retomada dos investimentos que a Eletrobras Piauí necessita. Hoje o Estado do Piauí vive um caos. Isso não é só dito por mim, mas é onde você chega, de norte a sul do Estado, a gente vive um caos energético. Então, não podemos mais conviver com isso. Então, a gente chegou e disse para o presidente que está insustentável essa situação. E ele é muito sensível a essa causa. Nós nos comprometemos a trabalhar aqui junto ao Ministério de Minas e Energia, Eletrobras. O representante da Eletrobras, que já teve várias reuniões com esses setores, explicou as razões dessa possível deficiência. E eu, especialmente, me comprometi a usar uma nova expressão aqui, já usei aqui, a advogar essa causa no sentido de que os recursos venham e, vindo os recursos, eles sejam prioritariamente destinados à execução de um planejamento que já foi feito no passado e com o qual todos estão de acordo. O que houve foi uma paralisação, digamos assim, da execução do planejamento com o qual, volto a dizer, estavam todos de acordo. Eu vou trabalhar nessa direção. Eu vou trabalhar nessa direção.